Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Crackdown 3, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game, fica ligado aí! Aqui a gente tem um game de tiro e de ação que tava muito aguardado, e o Terry Crews é o garoto propaganda e também o personagem desse game. É, ele tá saindo pra Xbox One e PC com Windows 10, e depois de ter sido adiado algumas vezes, finalmente a gente vai poder conferir agora a versão final desse game, né? Bom, vamos lá pro gameplay, e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Crackdown 3! Hoje é dia de tiro, porrada e bomba! É! Vamos lá, galera, game muito aguardado, vamos nessa! Galera, vamos então aqui pra campanha solo. Lembrando o seguinte, galera, a gente começou esse game na campanha, já nas nossas lives no Facebook, na fanpage Bulldog Nerd lá no Facebook. Então quem quiser conferir o início do gameplay do modo história, dá uma olhada aqui na descrição que a gente deixou o link pra vocês. E vamos nessa continuar! Vamos de Terry Crews! Essa área é o primeiro local de desembarque para novos contratados assim que entram na cidade. Beleza! Dizem que a liderança da Terra Nova chamava de área de orientação, concluída com uma caminhada pelas estações de monotrilho, instalações químicas e, claro, pelas fortalezas... Estão atirando na gente aqui, os criminosos já vão ver o que que é. É, é isso aí! E aí, mais alguém? Mais algum aventureiro aqui, ó? Sim! Muitos, sempre muitos! Olha lá, ó! Caraca! Ou aqui! Tem força policial, tem uns malucos aqui, ó! Vamos tocar granada nos malucos aqui, ó! Todo dia, cara! Aí tu tá sendo apelão! Beleza, vamos pegar um carrinho aqui mesmo. Nossa, tem algum... Alguém que morreu ali. Tá, vamos dar uma olhada no nosso mapa agora, pra onde é que a gente pode ir. A gente tem aqui um centro de detenção. Isso aqui, tipo, é meio que uma ditadura, né? Então tem uma galera que é presa e colocada nesse centro de detenção. Aqui, vamos tentar libertar a galera, tá? O ponto de suprimento clássico, reabastecer seu poder de fogo é essencial pra manter a luta. Esse carrinho aqui não é muito bom de dirigir, não. É, mas tá bom, né? Vou pegar um mais esportivo na próxima aqui. Vamos lá, então. E tem vários, né? Ele é um caminho comunzinho. É! Tá bom. Por aqui, ó. Centro de detenção é por ali. Ele já nos indica que a gente marcou ele no mapa, né? É, né? Só que eu já tô vendo que tem mais galera aqui de inimigo. Ah! Vamos lá, já tem lá em cima, ó. Tá, aqui é o centro de detenção. Vamos tentar liberar a galera. Pra entrar é sempre um trabalho, né? É. Ache um meio de invadir. Temos que desativar esse centro de detenção. Aí, ó. Foi um... Maluco aí, ó. Por outro também. Aqui tem, tipo, uns drones também que nos atacam, ó. Tem. E os bilhoteiros. É. Aí, tem mais gente por aí. Cadê? 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 E o maluco vem atrás da gente aqui, ó. É... Vamos no carro. Aqui a gente recupera um pouco da munição. Granadas criogênicas congelarão os alvos dentro do raio... Aqui a granada criogênica, ó. Aí eu gostei. Pistolinha. Aí tem, tipo, uma metralhadora aqui e esse lança-granadas também, ó. O lança-granada é o meu xodózinho. Ó, vamos liberar a galera aqui agora. Beleza, hackeamos. Ó a galera liberada aí. Tá, beleza. Tá, beleza. Fechou, já foi. Aqui tem uns carrões, ó. Tá parecendo bem arrojado, né? Aí sim. Passar a roda aí, meu filho. É, achei bem melhor essa aqui. Pode não chegar lá, mas aonde for tá indo com estilo. É. Você já sabe, agente. Destrua o campo de força e exploda os veículos executores. Tá. Vamos seguir aqui pra nosso local ali da missão. Vamos avançar aqui pela cidade. Acho que aqui pra esquerda já é suficiente. É. Opa, deu uma hora virar a polícia. Ali tá o ponto da missão. Vamos ver onde que a gente entra aqui. A gente é argentino. Eu acho que vamos ter que entrar a pé mesmo. É o carro aí, vamos nessa. Eu ia dizer, mas vai, né? É. Mas vai. Deve ter uma ruazinha aqui pra gente entrar. É aqui mesmo, hein. Opa, aqui. Já tô vendo aqui inimigo. Esse plasma meio que dá uma queimada neles, ó. E aí, quem mais? Tá cheio de gente aqui, ó. Opa, um bem aqui. Errei um amiguinho aí, ó. Aí já foi. Vamos subir aqui. Ali em cima tem uma barra de energia. Nossa, uma galera mais. Galera que tem, né? É, ali é tipo a barra do escudo e depois tem uma barra da energia direto. A gente tá... Tava com os trecos verdes e tu pisou, né? É, tipo, alguém jogou um negócio tóxico aqui. Queima. Queima mesmo. O jogo aqui não tem descanso. O negócio é a diferença. Ficou até meio zonza, assim, ó. Tanta cor explodindo na tela, tanta coisa acontecendo meus dedos. Beleza. Aqui a gente poderia trocar de arma, trocar de pistola. Vamos ver. Vamos experimentar essa outra aqui. Mas eu tô gostando do plasma aqui, do laser. Opa, já tocaram o negócio ali, ó. A gente pode dar um soco nos caras também, ó. O chute, soco, né? Tem uns golpes corpo a corpo. Terry Cruz aqui é badass. Eu acho que os fosso de colheitadeiras estão pedindo pra serem entupidos a gente. Tá, beleza. Vamos pegar só ali pra área antes de ir pras colheitadeiras aqui, ó. Esse inimigo é mais tranquilo de matar, né? É, tem mais dois por aqui. É, quando vem um chefãozão, aqui é... peso. Aqui é pesado, né, agora. Vamos lá, então. E mais? Aqui tem uns caras daqui, ó. Sabia que tinha uns por aqui? Era um Buzz Lightyear, quase. É. Ué. Aliás, quando a gente mata o inimigo, ele dropa esse loot aí, que meio que recupera a energia. E a gente tem alguns pontos pra recuperar também a munição das armas. Mais um nos atirando por aqui, ó. Sinto calor. Aqui tem umas escavadeiras. Vamos tentar bloquear o trabalho dessas escavadeiras. Vamos recarregar a munição antes. E ali, ó. Nós estão trabalhando. Ah, tá jogando pedra aqui. Tinha uma parte parecida ali no que a gente fez na live. Isso aí, ó. A gente joga esses pedregulhos aqui, ó. Isso, a gente. Aí, dá uma chutada ali na máquina. Não dá. Vamos jogar na água. Vamos ver se dá pra jogar mais uma. E foi, né? Acho que deu uma bugada mesmo. Vamos lá. Ainda dá pra jogar mais, já era. Já era. O Terry Crews aqui é porradão, né? Ele carrega o pedregulho. E eu imagino muito ele fazendo esses movimentos assim, meio brutos, né? Isso é maneiro. Diz que era o sonho dele, era participar de um jogo de videogame. E ele ficou amarradão nesse jogo aqui. Depois que ele fez a propaganda, eles decidiram botar ele no jogo. E quem lembra dele cantando... Eu quero uma figuraça. Beleza, destruímos. E foi, né? A gente aumentou aqui, upou a nossa habilidade de força. Agora a gente tem soco no chão aqui. Nova habilidade, soco no chão. Beleza, aqui vamos dar uma olhadinha no nosso menu também, para ver o que a gente tem aqui de possibilidades. Aqui tem os nossos alvos. Aqui é como se fosse tipo a ditadora, né? Elizabeth Nyamon. Aí tem os meio que tenentes dela, né? Ó, essa Roxy aqui, quem conferir nossa live aqui, que está na descrição, mostra a gente derrotando ela, né? Acabamos com a raça dela. Acabamos com ela aqui, ó. E tem alguns outros. Esse aqui foi o primeiro chefão, né? Esse aqui é o Berg, é logo no início do jogo. E aqui a gente tem alguns outros para enfrentar. Então tem essa mecânica, a gente vai matando os capangas, mas vai ter as missões para a gente enfrentar os chefões, né? Tá, galera. Vamos dar uma olhada aqui no multiplayer agora. O multiplayer aqui, eles chamam de área de demolição. E a gente tem dois modos. Um é o caçador de agentes e um é o territórios, né? Caçador de agentes é meio que um baixa confirmada que tem no COD, né? A gente tem que matar os inimigos e recolher o distintivo que eles dropam quando eles morrem. E o territórios é meio um capture a base, tem que capturar e defender as bases aqui, né? Vamos primeiro aqui no caçador de agentes, então. Beleza, vamos escolher aqui o que a gente tem de arma. A gente escolhe uma pistola. Deixa essa metralhadora XD aqui leve, né? Explosivos. A gente pode botar esse foguete teleguiado, detonador, um aniquilador e um Osiris. Tudo muito delicado. Eu gostei desse foguete teleguiado aqui. E de equipamento especial, a gente tem um mega escudo ou um impulso vertical para dar aquele pulão para cima. Vamos pegar o impulso vertical também, que esse jogo... No multiplayer eu acho que ajuda bastante. É, ajuda bastante. Beleza, vai começar a partida aqui. A gente cortou o load, né? Que foi bem demorado, deu uns 3, 4 minutos de load aqui para o matchmaking, né? Mas vamos lá, vamos começar agora. Preparem para a loucura, meu. Isso aqui é... É tenso o negócio. É loucura, loucura. Tá, vamos nessa aqui. Aqui é para ser a destruição, né? Vamos procurar os inimigos. Vamos mudar aqui para o míssil teleguiado. Vamos caçar os malucos. Vamos com o parceiro aqui, ó. Pois é, aí, como é junto, pode ser bom também. É. Mas não dá, até o parceiro tu meio que perde aqui nessa confusão. É. Já é, não. Sai nem onde é que tá aqui, tem um maluco. Isso é verdade. Para conseguir acompanhar é o mesmo possível. Depois começam a cair uns pedaços de cenário. Uns blocões. Beleza. Bom, a gente tá jogando aqui na versão de Xbox One X, né? Vai ver. Agora nos mirando aqui. Dois caras agora. Vai, vai. Toma. Caraca. Tá, não. Tá valendo. Vou de novo. Ó, vai até 25 a partida, né? Depois que o time pega 25 distintivos, a partida acaba. Vamos lá para a nossa arma secundária. E aqui, ó, a gente tem que pegar essas esferas de energia aqui, meio que essas orbes, para ali embaixo ir aumentando nossa pontuação. Quando chegar em 100 a gente pode usar o nosso especial. Exatamente. Vai dar um pulão aqui. Onde é que tem os caras aqui? Aqui tem um. Vai tomar. Morra! Já foi. Tá, aí a gente pega o distintivo dele. Já tem um maluco nos mirando aqui também. Ah, já nos matou também. Aqui o esquema é frenético. Ó, galera, vamos para uma partida do modo territórios agora, que é tipo, capture e defenda a base, né? Vamos ver se a gente muda aqui. Vamos mudar para o detonador, escopeta, tiro E aqui, aliás, escopeta tipo E, e vamos mudar para o mega escudo aqui, para fazer tudo diferente agora. Estamos prontos aqui. Asegure os territórios e detenham inimigos. Vamos lá, lá, começa a outra partida tensa aqui, hein? Ataquem eles. Hora de provar que estão prontos para o mundo. Vamos nessa, então, hein? Minha galera. Olha lá, já tem uma base ali, ó. Já tem um maluco lá. Tem. Nosso time pegou essa base aqui. Vamos fazer o seguinte. Continuem lutando e se dedicando a gente. Não se acomodem. Vamos para cá, então. A Omega está na frente. Nossa, o meu Omega, né? É, é. Aqui, ó. Aqui dentro desse bloco é a nossa base. É isso aí, agente. Vocês eliminaram todos os territórios aqui. Beleza. Aí tem uns maluco aqui. Tá, não tá tenso aqui esse tema de chegar. Ai, xixi, já foi. Não dá nem para ver o inimigo nos mirando direito, viu? Vou tentar pegar essa área aqui, ó. Esse aqui em vermelho que está contra o time. Beleza, convertemos para o nosso lado esse trecho do mapa. Olha lá, ele cai meio que destruindo o prédio, ó. Ah, é. Desde que mirem em você assim, um novo território surgirá logo. Já foi. Estaleceu. Batilhado aqui. Nossa, caiu tudo aqui. Desmoronou o bagulho. Vou até voar aqui, ó. Olha que maluco ali, ó. Nossa, ele está nos acertando. Vou dar de arma aqui. Mais um território. Olha lá, tem dois loucos aí. Aqui, 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 aqui. Caraca. Ah, quem mira primeiro já ganha. É, eu ganho. Vai. Nossa. Não dá tempo de lamber as feridas. Volte à ação. Beleza, vamos nessa. Olha o maluco lá. Vamos tentar chegar naquele lá. A gente consegue. Por aqui tem... Olha ali, ele. Ele não viu onde a gente está. Agora viu. Aí, matamos. Morre mesmo. Tá, fechou. O que é aquilo lá em cima? Vamos lá. Nossa. Meu Deus, que loucura. Nossa, parece meio bugado até, vou ser bem sincero. Bom, galera, e a aventura continua aqui, hein? Bom, vamos lá para as notas desse jogo, né? Vamos falar, então, um pouco sobre a jogabilidade aqui do Crackdown 3. É, esse game, ele tem umas mecânicas relativamente simples, mas que são bem divertidas. E a gente controla o personagem em terceira pessoa. É, aqui a gente pode usar até três armas ao mesmo tempo, né? Alternando entre elas. E ao longo do jogo, a gente vai poder encontrar e descobrir mais armas. E além disso, a gente vai enfrentar vários inimigos que vão mudando ao longo do jogo também. E assim, a gente tem as missões principais, mas a gente pode explorar ali o mundo aberto e encontrar várias missões secundárias. Então, tem bastante conteúdo no modo campanha. Basicamente, a gente vai matando inimigos, eles dropam itens que vão recuperando a nossa energia e munição, e a gente continua matando inimigos. E assim, a gente tem alguns chefões bem sinistros aí ao longo do tempo. A gente também tem um sistema de mira automática, que, na minha opinião, funciona muito bem ali no modo campanha. A gente tem uma quantidade absurda de inimigos para enfrentar, então esse sistema de mira automática ajuda. Mas no multiplayer, eu acho que não funciona tão bem, porque se um adversário mira na gente, e a gente trava a mira nele ao mesmo tempo, quem começar a atirar primeiro dos dois vai acabar matando o outro. Então, talvez isso não funcione tão bem aqui. Mas, de resto, a jogabilidade está bem ok, bem fluida também no jogo. E a nossa nota para a jogabilidade, então, é 3,5. E o enredo aqui nos coloca no controle de um agente que tem que enfrentar uma mega corporação chamada Terra Nova. É, no início do jogo, o grupo de agentes é completamente destruído ali, mas a gente é reconstruído e vai buscar vingança. Então, na nossa jornada ali, a gente vai buscar libertar a cidade de nova providência, libertar a população da cidade do domínio dessa mega corporação Terra Nova. Eu vou dizer assim, é um enredo bem simples, não é muito desenvolvido, mas que serve como base para o game. Então, acho que de enredo a gente pode dar uma nota 3,5. Bom, e de gráficos, a gente pode dizer aqui que a gente tem uma identidade visual bem definida. Esse é um game bem colorido e tem cores bem vibrantes. É, tem vários, assim, momentos que a gente vê bastante neon, assim, umas cores fortes, com efeitos de iluminação muito bem feitos. Acho que parte da identidade do jogo são esses efeitos de neon, assim. Mas, por outro lado, em alguns momentos a gente tem uma cara de jogo de geração anterior aqui, justamente por causa do visual, né? A gente tem, por exemplo, todo um marketing que foi feito antes do lançamento do jogo para dizer que esse game trazia muito processamento em nuvem, principalmente nas mecânicas de destruição do multiplayer, ali é um processamento em nuvem que amplia a capacidade de processar do Xbox e do PC, mas, justamente no multiplayer, é que a gente tem mais essa pegada de geração anterior. Então, o visual talvez não funcione tão bem em alguns momentos. Então, a nossa nota para gráficos é 3. Os sons e a trilha sonora desse game, acho que estão bem ok, e as músicas que foram escolhidas, acho que caracterizam bem esse game futurista. Então, por isso, a nossa nota para sons é 3. Bom, e de diversão, eu achei o jogo bem divertido, principalmente aqui no modo campanha, a gente tem bastante missões principais, e se a gente explorar ali o mundo aberto, a gente tem missões secundárias, então tem bastante conteúdo. No multiplayer também, apesar da gente ter dois modos de jogo, eu acho que em alguns momentos é divertido, mas ao longo do tempo, as mecânicas e o sistema de jogo ali vão se repetindo um pouco, né? Então, por isso, talvez ali no multiplayer a diversão fique um pouco mais prejudicada. Então, a nossa nota aqui para diversão é 3. E o multiplayer, acho que foi um dos pontos aqui mais fortes de marketing antes do lançamento desse jogo, justamente, né, pelo processamento em nuvem, que acho que permitiria uma quantidade muito maior de explosões. É, o multiplayer, eles deram o nome de área de demolição, e aqui a gente tem dois modos, que é o caçador de agentes, e é como se fosse aqui o baixa confirmada do Call of Duty, né? A gente tem que matar os inimigos e coletar o distintivo que eles dropam. E o outro modo é o territórios, né, que é capturar as bases e defender essas bases pelo máximo de tempo possível, né? Vou dizer assim, infelizmente, na minha opinião, né, por causa do visual e das mecânicas um pouco repetitivas, o visual ali é um pouco confuso também, em alguns momentos, talvez o multiplayer não funcione tão bem, a não ser que em algum momento eles adicionem novos conteúdos, mas por enquanto as mecânicas acabam ficando um pouco repetitivas. Então, a nossa nota para o multiplayer é 3. Bom, e de localização, acho que um dos pontos bem positivos é que o game tá completamente localizado em português brasileiro. Então, assim, os textos de tela e legendas estão traduzidos e ele tá dublado também. Inclusive com a presença do dublador do Terry Crews aqui, Márcio Simões, e a dublagem tá muito boa, tá bem adequada pro estilo do jogo, bem descolado, assim, e as traduções no geral também estão boas, né? A gente encontra poucos erros de tradução aqui, então, no geral, é um trabalho bem feito de localização. E a nossa nota pra localização, então, ficou em 4. E a nossa nota final pro game Crackdown 3 é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage Bulldog Nerd no Facebook, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima!